Vai, Daniel. Pode rodar o peão do arregão, vamos lá. Boa, boa. Vamos ver a prova que vai cair pra Daniel Zuperman. Aê! É a escada com esteira rolante. É uma prova muito legal. O cara vai se arrebentar toda. Rabin, você acha que ele faz essa prova ou não? Olha, eu acho que faz bem pra ele fazer uma esteira, então só por isso. Pronto! Olha a altura do negócio, velho. Assusta um pouco, né? Completamente desnecessário. Você tá protegido, nós fizemos a nossa parte. Você tem o direito de arregar, irmão. Você viu como é que é? Você vai subir lá em cima. Não, não, vai subir lá embaixo. Então você vai descer aqui de qualquer jeito, certo? Olhando pra aquela câmera, agora é a tua hora, Daniel. Você, arrega ou não arrega? Deixa eu falar que eu tô com um cagaço. Eu não vou arregar. Calma. 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 Olha a altura aqui. Dá uma alongada. Mexe o pescoço. Isso. Agora. É muito potente. Você tem o direito de arregar. Você pode arregar, irmão. Você pode virar pra câmera e falar, eu sou frouxo, eu arrego. Vai, Daniel. Finge que é uma escada do Shopping Gianópolis. Não, não, não. Não pisa aí, não pisa aí. Você tá legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos. A voada que o nego deu, cara louco, meu! Calma, calma, respira, 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 respira. Desculpa ter tido essa ideia, desculpa. Deixa eu ver, mexe, mexe o corpo inteiro, não quebrou nada, não quebrou nada! Boa, velho! Caraca, esse não arregou, mostrou que é homem. Jogo de bola. Bolinha verde pro Daniel, cumpriu a prova, mostrou que não é arregado.